E aí, Bugo Piotti, sua lança tá esbrava, hein? E aí, DJ Will Pesce, lança as brava e porra E aí, Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência DJ Nunes da zero, mais uma vez, calado! Piranha tá 17, eu sei que você gosta Piranha aqui de Osasco, eu sei que você gosta Piranha lá do São Jorge, eu sei que você gosta Faz baldeação, tira do cu e põe na jota Faz baldeação, tira do cu e põe na jota, porra Faz baldeação, tira do cu e põe na jota Piranha tá 17, eu sei que você gosta Piranha aqui de Osasco, eu sei que você gosta Piranha lá do São Jorge, eu sei que você gosta Faz baldeação, tira do cu e põe na jota Faz baldeação, tira do cu e põe na jota, porra Vai balde ação, tira do cu e põe na jota Irã lá do São Jorge, eu sei que você gosta Vai balde ação, tira do cu e põe na jota Vai balde ação, tira do cu e põe na jota, porra Vai balde ação, tira do cu e põe na jota Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sexo, cerveja e maconha As novinha viciou, tá tudo curte na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sexo, cerveja e maconha As novinha viciou, tá tudo curte na onda Bagulho alto é mais doido acondicionado Eu viajando e tô, tu só fazendo o que eu falo Vai balde ação, vai balde ação, vai balde ação Em cima, em cima, em cima, em cima Bagulho alto é mais doido acondicionado Eu viajando e tô, tu só fazendo o que eu falo Vai balde, vai balde, vai balde, vai balde Em cima, em cima, em cima, em cima Riva, 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 riva Obrigado.